Oh, curta! Não sei se é baixo. Oh, Vieira! O que está a fazer? Vem comigo! O que está a fazer, Miguel? O que está a fazer? Está a fazer? Não gosto nada. Não gosto nada. O que está a fazer, Miguel? Está a gravar? Está a gravar? Ele está a gravar? Oh, Vieira! O que está a fazer, Vieira? O que está a fazer? Não consegui. O que está a fazer? Que era a foto só, caralho? Ah, estou a filmar mesmo. Não dá-me a merda de tirar foto, mas não dá-lhe. Olha, olha, olha. É o que está a fazer. É o Felipe, é o Felipe. Obrigado, Cátia. O que está a fazer? O que está a fazer? Não, não podemos sair. Não podemos sair. O que está a fazer, Felipe? Olha a merda, não faz nada também. Não gosto nada. Olha a merda, não faz nada. Olha a merda, olha a merda. Olha a merda, olha a merda. Olha a merda, não faz nada. Ninguém está a fazer nada. O que está a fazer, Viena? Olha a merda. Viena, não faz nada. E tu lá? É a da merda. A merda? Não gosto nada a fazer nada. Bela merda a fazer nada. Não gosto. Olha a merda. Não, 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 não. Não, não. O Pinto, o que está a fazer? O que está a fazer? É da merda. É da merda o que eu disse. Não gosto nada do que eu disse. O Pintinho, o Pintinho. Trabalhar é da merda. Então, Tânia, o que está a fazer? Eu vou fazer ruim. Fazer uma coisa que tu não fazes. Bela merda as coisas que eu não fazes também. Bela merda. Estudar. Bela merda aprender. Bela merda ir à escola. Bela merda. Não gosto de nada. Olha uma coisa. Seguindo os modelos, como redes. Bela merda. Modelos também. Bela merda modelos. Não gosto de todos os modelos. Bela merda. Está a fazer? Bela merda a ler. Também não gosto de nada a ler. Achas ler? Não. Eu também não. Bela merda a ler. O que é que estás a ler? Eu tenho outras merdas. Não gosto de nada de ler. Não tenho outras mais para fazer. Não gosto de nada. Não é? Mas este é o leor é tipo portópico. É a merda da portópicos. Já está. Lê portópicos. É a merda da portópicos. É bonito. Lê portópicos. É a merda. Lê portópicas. Não, não! O que é que elas estão? Competição. Um amigo. Ele é assim, professores. Uma merda? Também do muse lá no mundo também. Eu tenho quase toio a guitarra. Com podedo? Eu quero lembrar quanto desenvolvesse. E tantas pedras, ocorres noice. Aqui você é a cara de vivir. Como você diz? Nada a merda, fazer o mesmo com a Joana, eu também não gosto de nada de fazer o mesmo com a Joana. Queres ajuda? Nada a merda, eu também estou a usar. O que está a fazer? Vou mostrar um desenho à Joana. Nada a merda, o teu desenho. Nada a merda, me está a desenho à Joana. Nada a merda, eu já estou desenhando à Joana. Nada a merda, me está a desenhar a Joana. Bele a merda aquele desenho, bele a merda. Bele a merda, a minha ava faz melhor, bele a merda, desenhado. Bele a merda. O que tu está a fazer, meu? Eu? A fazer. Quem? Tu? Eu? A fazer. Estou a f*** de ar-esbordo. Bele a merda também, a fazer de ar-esbordo. O que é que é essa merda? Eu gosto, é para ar-projeto. Bele a merda, ar-projeto também. Andas na escola? Sim, ando. Bele a merda de ar-esbordo, não gosto de andar na escola, bele a merda. Ando lá, olho. Mano a merda, não é um jogador. Olha. O que é. Olha a merda o que ando a fazer também. Ando a fazer um vídeo para o Youtube. Para o que é? Para o Youtube. Por que é? Põe no Youtube. Bela merda. Bela merda. Pese a vida. Vamos ao falar os três. Mas eu gosto. Mas aparece assim, de mar de ar ou ar. Bela merda a ter a língua de fora. Se me desse a língua do sítio, me da merda também ter a língua de fora, também. Não gosto de nada da língua de fora. Me desse a língua do sítio. Até quero. Foi. Bela merda. Olha a merda, olha a merda. Estrela? Sim. O que anda a fazer? Os dias de bordo. Bela merda. Bela merda. Daniel também está. Bela merda. Bela merda. Fazer dias de bordo com o computador. Bela merda. Não gosto de nada. Bela merda mesmo. Também, Luís, já pode sair. Bela merda. Sai daqui também. Bela merda. Estrela? Estrela? O que está a fazer? Onde é que está a fazer? Estás a escrever? Eu preciso que saias que é para subir com as tuas mãos. Bela merda. Não gosto de nada porque é com as tuas mãos. Nem com as minhas. Bela merda. Esta é desta no bolso, olha. Bela merda. Bela merda. Também. Bela merda. Bela merda. Mais merda que a tua cocó. Bela merda. Bela merda. Bela merda. Bela merda. Bela merda. Também não gosto de nada. Bela merda. Bela merda. Nas aulas, Bela Merda. Também. Também queres ver? Bela merda. Também ver aquilo. Também. Bela merda. Vou embora. Está bem aqui. Bela merda. Esta precaria. Tchau. Tchau.